O governo da República Democrática do Congo declarou nesta quinta-feira o fim do surto de ebola no país. A epidemia atual atingia a nação africana desde agosto de 2018 e deixou 3.463 infectados e 2.280 mortos. Já são 42 dias sem nenhum novo caso registrado no noroeste do país, a região do surto, o que corresponde a duas vezes o tempo de incubação do vírus. A Organização Mundial da Saúde confirmou o fim da epidemia e o diretor-geral, Tedros Adhanom, se disse alegre pela boa notícia. O surto foi o segundo pior já registrado na história do país, depois daquele que durou entre 2014 e 2016 e matou mais de 11 mil pessoas oficialmente em diferentes países africanos. Um dos agravantes da epidemia que acabou há pouco é que ela ocorreu em uma zona de conflito com a presença de grupos armados. O ebola é um vírus que provoca hemorragias intensas, falência de órgãos e possui uma alta taxa de mortalidade. Ele é transmitido entre humanos pelo contato com fluidos corporais, como o sangue. O que é um vírus que não se torna mais ao vírus? O que é um vírus que está com um vírus? O que é isso?